Desde pequeno sempre soube onde poderia chegar E eles me perguntam como eu tenho tanto talento, tanto dinheiro E eu me pergunto como eles não são tão bons como ele Por isso eu tô sempre na pista de novo Rose Rose Eu ando sempre desfilando de novo Rose Rose Se eu pego esse pé lá na pista pra ele é no choice Tô na pote para meira, gastando a noite inteira Rasgando esse time eu tô de velar Esse otário com meu poeira, esse game não é brincadeira No banco do carona eu tenho a melhor Encho de nota a jacuzzi é, você adora Vem logo pular no roll, gata vê se não demora Contando mais cash, cuspindo neve na sete Sempre fugindo do flash Eu sei então, o grifo mais caro tem o pala Christian Dior, estou lá de parda Bem lá eu tô de rock, sigo pela estrada Você sabe eu sou veloz, segue a minha voz Tipo assim ó Lucro mais que seu siriguejo Viciada no meu beijo Essa menina linda eu boto pra sentar Meu beck não apaga incenso Azul é a cor do lenço Quando eu chego no teu bairro o clima fica tenso Eu paro e penso Sempre quando eu tô na bala ela queda o meu lean Não perde tempo Hoje deu na previsão que é chuva de gin Joguei fermento, moço crescendo Grané eu tô colhendo E ele só olhando, querendo um pouco Na pulse splash O old cash Com o meu hash Eu vou de Nike Ou de vilão Sempre tem flash Com old power Anel brilhante O meu brinco Diamante Muitos wrecks Na estante E o talento impressionante Ah Desde pequeno sempre soube onde poderia chegar E eles me perguntam como eu tenho tanto talento ou tanto dinheiro E eu me pergunto como eles não são tão bons como o rei Polícia eu tô sempre na pista de novo Rose Rose Eu ando sempre desfilando de novo Rose Rose Se eu pego esse Pela na pista pra ele é no choice